Este momento em que finalizamos mais um ano, chegamos próximo ao Natal, que significa nascimento, que significa luz, que significa solidariedade com o corpo, quero externar a todos os suma do processo, de modo especial aos campos grandenses, um feliz Natal, cheio de muita paz, de muita saúde e acima de tudo, de muito amor e que nós tenhamos um 2019 muito próspero, cheio de realizações, cheio acima de tudo, de boas coisas em favor do suma do processo. Feliz Natal e próspero 2019! Feliz Natal